Música Voltamos com o programa Cena Aberta e meu papo nessa edição Como eu expliquei no comecinho do programa É rememorando alguns convidados, algumas histórias Que passaram aqui pelo programa Cena Aberta E uma dessas histórias é Moisés Chaves Ator, diretor, cantor, poeta, blog Não me diga não que eu sou poeta Ah, eu acho, eu acho sim Mas assim, a tua maior arte, aquela que a gente realmente Sabe, tem a referência, é o teatro Como é que você decidiu, isso eu faço questão de repetir Essa pergunta que eu fiz há seis anos atrás, aproximadamente Como eu decidi ser ator Eu passava todos os dias ali na Praça Pedro II E lanchava no Seu Cornelio, às vezes na Magé Eu era da Igreja Batista, né? Minha vida sempre esteve ligada com a religiosidade Não que eu seja mais batista Eu sou um espiritualista hoje E eu passava ali naquela porta daquele teatro E eu olhava ali pra dentro e falava assim Um dia eu ainda quero estar lá dentro Essa bem cena de filme, assim, olhar Eu olhava, eu achava lindo, né? Aquele prédio gigantesco Já era teatral Já, pra mim, né? E a igreja também é muito teatral, né? A minha iniciação talvez tenha se dado ali E eu passava e eu falava Um dia eu quero estar lá dentro Representando, dirigindo, atuando E eu nunca tinha sentado pra ver uma peça de teatro ainda Mas a minha vontade era estar no palco Não era só entrar lá pra conhecer o espaço, não Eu sabia que lá dentro tinha... Traça era coisa de outras vidas Não sei Tipo assim, você já vivenciou Viveu isso numa... Provavelmente Você acredita em reencarnação? Acredito E acredito nessa ancestralidade Mais ainda Alguma referência eu devo ter tido Pra poder ter esse pensamento E muitos anos depois Por volta de 78, 79, 80 Eu me iniciava na dança E o Raimundo Dias me chamou Pra fazer uma coreografia de um espetáculo dele E coincidentemente Um belo dia Um ator faltou Que fazia um pica-pau O espetáculo era pra salinhos de gaiola Mas você foi fazer o pica-pau Fui fazer o pica-pau Olha só O cara de pau fazendo um pica-pau, né? E daí, então, eu nunca mais deixei de fazer teatro Olha, vou vir pra nossa produção Pegar pra mim o livro do Nathan Souza Que a gente tem aqui no estúdio E aí, eu queria saber Como é que a poesia e o teatro Aparecem pra você? Juntos? É O teatro é a arte da palavra Nós somos nada mais, nada menos Do que contadores de história E um poema é uma história contada Às vezes, em duas frases Entendeu? Como um raicai delicado Um relicário Eu chamo o raicai de relicário poeta Relicário poema, né? Eu posso pedir pra você Você pode pedir tudo pra mim, Alexandre? Eu posso pedir pra você fazer uma poesia pra mim? Posso? Pode ser a da Marleide Pode ser sua Pode ser da Clara A Clara, do Nathan Pode me entrar aqui, Marquinhos Aqui, olha, pode ser Carlos Fica à vontade O livro é esteio Osteiros Osteiros Não, vamos aqui, olha só As portas, o lacre Pensa nas telas de Blake Mas eu jamais reproduziria um de seus traços Não falo de flores ou de perfumes inesquecíveis Falo daquele sentimento de infinito Que patinava feito um balé no gelo O olhar escaldado O tempo caminhando para o avesso No carro de cada hora Pensa nas mãos de Blake Nathan Sousa Mosteiros Nathan, inclusive, acabou de, nesse final de semana De ganhar mais um prêmio É, coincidente Nós temos tanta riqueza no estado do Piauí Que a gente, às vezes, não se dá conta Eu acho que já são 25, senão o Itaú não mora É, grandes poetas, grandes músicos Sabe, acho que só tá faltando grandes políticos Gente, qual foi a experiência mais emocionante? Não vale a primeira do Pica-Pau Tá? Porque a primeira sempre marca É, como ator Acho que a Raimunda Pinto foi o divisor de águas da carreira de muita gente Que você fez recentemente, novamente É, a gente encerrou a trajetória da Raimunda depois de 24 anos Mas eu já tinha saído um pouco antes E a Raimunda Pinto talvez seja o divisor de águas O carro-chefe da minha carreira Sim, aí é essa emoção de você voltar aos palcos Com a Raimunda Com a Raimunda, não Com a Raimunda Nesse... Nesse exercício? É, nesses 30 anos Nessas comemorações dos 30 anos Eu fiquei 24 anos no Grupo Arém Exato E a gente não fala mal de casamento quando acaba Não, não fala Eu fiquei durante 24 anos Teve até uma recaída É, pois é, tá vendo? A gente pega de vez em quando Porque assim, eu não acredito numa relação de 24 anos que você fale mal Eu saí porque chegou a hora de sair Como casamento tem uma hora pra acabar, entendeu? Tem casamentos que são pra sempre Outros não Marido não é pra vida toda Mas ex-marido é Vixe Maria Você sabe que a gente homenageou o Arém nesse final de ano Pois é, lindamente Você tava lá também prestigiando Eu sou Arém também, gente, ainda Pronto E a gente teve outros programas em homenagem a vários artistas, a vários ícones, né? Teremos muitos outros com fé em Deus E você foi fundamental pra gente Principalmente naquele programa em que a gente transformou os nossos músicos em atores Maravilhosamente bem Eu gosto muito de televisão, não é? Mas eu gosto de estar por trás da TV Eu acho que eu não fotografo bem Eu tenho uma coisa que me incomoda no rosto, não sei E não funciona pra câmera As pessoas dizem Ah, não, mas você tá louco Você fotografa bem Você sabe lidar com a câmera Mas não é o meu barato O meu barato é o palco maior É o teatrão, é a música Talvez se eu fosse fazer cinema Que eu ainda pretendo fazer, se Deus quiser Que é uma coisa que eu ainda não experimentei E como todo artista que sinta essa provocação de experimentar novas linguagens Eu sinto isso, sabe? Por que a gente tá falando? Do Arém Do Arém e do Falco E do Falco, olha só Ele se emociona, porque são tantos projetos Alguns que conseguem ser vencidos, né? As etapas serem vencidas no tempo que a gente quer Mas aí fecha ali Eu fechei meu ciclo com o Arém Em 2009 eu saí do grupo Fui embora pro Rio E voltei em 2013 Então assim, é um tempo que você leva pra se reconstruir Agora você disse que não gosta de televisão Não gosto Mas nesse especial Não aqui pra eu fazer TV Nesse especial em questão Eu gosto de dirigir TV, talvez Que você aceitou o desafio de fazer Que você me propôs Fred Macri pra gente Mas eu te digo, eu topo tudo com a Alexandra Por você eu ponto até a minha cara a tapa Gente do céu Vamos falar da questão Daqui a pouco termina o programa Porque é curtinho, né? Apesar de que é pra rememorar Mas a gente não pode deixar de falar Desse gancho em que você citou Letícia Spiller É, o que que é a tua imagem enquanto cidadão O que que é a tua imagem enquanto ator, né? Como é que a pessoa se dá o direito de entrar num teatro Onde se sabe que é proibido fotografar, né? Ir lá fazer, se apropriar da imagem alheia E vender por um preço às vezes mísero Pra alimentar o paparazzi E veja bem, isso é proibido porque as pessoas fazem disso um comércio Porque se não fosse, nem precisava ser proibido, né? Mas chega a ser desagradável Vocês não sabem, você é público Eu também sou público O quanto é incômodo você estar trabalhando E tá milhões de luzinhas Te olhando, é um saco Tudo bem, pra grandes estrelas Que levam 600 mil pessoas 30 mil pessoas pra um show Não se incomoda porque ele também não tá nem aí Mas pra quem está fazendo teatro Num teatro pequeno Que é muito próximo Que as pessoas estão muito ali É extremamente desagradável Pergunta pra um cirurgião Plástico, pra um médico Se ele gosta de que alguém entre lá No ambiente dele e comece a fotografar Aí você diz Ah, mas você escolheu ser artista Você tá colocando sua vida exposta É por isso que alguns artistas Cedem um espaço Tipo assim Pelo amor de Deus Filmar ou fotografar a primeira música A segunda música É um tempo Até pra ele se colocar bem No palco É por isso, talvez Não só pela comercialização Pelos direitos autorais É porque é incômodo Imagina você tá em cena Né? E saber que alguém está gravando E você tá fazendo teatro Não, e o pior não é isso O pior é que a pessoa Inconformada De fazer a foto Da sua cadeira Ela ainda levanta E fica à frente De todas as outras pessoas Né? Fazendo Pra isso é que existe Fotógrafo profissional E esses profissionais Precisam ser respeitados Por isso que eu digo Onde é que acaba E onde é que começa O direito da imagem Do cidadão Do ator Poxa vida Chegamos ao limite Todo mundo agora Quer tirar uma selfie Mas assim A partir do momento Isso deveria As pessoas sobrevivem Sem um WhatsApp, tá? Isso deveria Isso deveria Já vir Escrito no convite No ingresso Sim Né? O édipo, por exemplo Os pés inchados Não é permitido fotografar E nem filmar A não ser com prévia autorização Da produção de espetáculo Isso é crime Você entrar no teatro Fotografar sem autorização Bonha isso na sua cabeça É crime E quando você também fala Autoriza a imprensa De certa forma Você já coloca pra imprensa Até que limite Exatamente De espaço físico mesmo Eu não tô falando Nem como vai usar Tô falando de espaço físico Porque aquela Aquela colocação Dentro do teatro Fora do limite Do espaço físico É que realmente Atrapalha E incomoda E fleche E barulho Eu acho que isso é uma coisa Muita coisa Penso eu, né? Que é uma coisa do brasileiro Sabe? O brasileiro é muito invasivo Sabe? Muito mais educado Chega a ser desagradável Sabe? E poxa vida Vamos respeitar Não é querendo dar uma de estrela Dizendo o que Isso vai virar polêmica Mas é extremamente chato Você tem medo de polêmica? Não tenho não Porque eu boto minha cara a tapa mesmo Entendeu? Tô ali Eu vou peitar Bom, há alguma coisa mais Que você poderia relembrar Desses Você me fez Relembrando Você me fez cantar em inglês Lembra? Fiz No teu programa E era uma coisa Que eu Foi a de Mercury É Que eu não Love of my life Não domino Noutra língua Não vai fazer cantar aqui não Palhaça Mas eu gosto de desafios Ah, mas que é gostoso Não foi? Esse show da Rorô Por exemplo Eu vou até adiantar aqui Eu vou cantar em francês Qual a música da Rorô que você mais gosta? Amor meu grande amor Cazuza? Não, a música é dela É? É dela Amor meu grande amor é dela O escândalo Eu achava que era de Cazuza Não Juro A única música do Cazuza Duas músicas do Cazuza que a Angela canta É Os Cobas de Deus Que elas fez em parceria com o Cazuza E canta o Malandragem Que a música foi feita pra ela E ela não gravou E aí a Cássia veio E aí a Cássia Posteriormente gravou Gravou e foi o que aconteceu Estourou com o Malandragem E quando é que esse show vai poder ser visto? Ele vai ser visto agora no final deste mês de maio Não sei o lugar da estreia Porque eu não conversei com a produção Com a direção que é o João e a Soraya Que é um dos projetos dos meus 50 anos de vida E 35 de carreira Eu vou cantar Eu vou atuar Eu vou dirigir E vou dizer os meus poemas Pela primeira vez em público E vocês que estão acompanhando aí o nosso programa Nessa sexta-feira Dia 6 de maio Repito A gente vai gravar Gravou Com seis Aliás, desculpa Eu estou ficando perturbada A gente vai escondendo um branco assim Gente, o que aconteceu ontem? Está vendo? Não, a gente escolheu quatro Convidados Eu me sinto honrado Por saber que as outras pessoas São só quatro Porque são quatro semanas De estar ao lado do Amaury Jucá Que é um grande ator Maravilhou Um comediante excepcional Do Antônio Ribeiro Que foi meu aluno Ele outro dia relembrou isso E eu fiquei extremamente comovido Que ele começou a fazer teatro como ator E depois ele bandeou para a produção Quarta pessoa Eu deixei você escolher, né? Eu já te indiquei, né? Eu acho que a Lari Salles Exato, é a nossa convidada A Lari é a grande dama do teatro piauiense Então A grande dama É uma atriz profunda Como a Lorena Campelo Como a Eleonora Que está morando na Holanda Mas acho que a Lari Seria o quarto elemento O quarteto fantástico E aí, gente Encerrando Antes de eu passar a palavra para você Eu queria ler uma poesia de Natan Se aceita, meu presente Mas é claro Cinco horas e trinta minutos Hoje eu quebrei o meu despertador Relógio em vento Traiçoeiro Espanta-nos na hora marcada Sem culpa ou riso de ironia Quem mais se aproxima do tempo É o sonho Que em frações de segundo Arrasta o imprevisto E o desejável Atiça o grito e o suor Explode o choro E o esperma Devassa o bem e o mal Que o tempo cura ou alimenta Sonhar sim É que é bom negócio O problema é o relógio Que não sabe o que se passa Antes da hora certa E aí eu encerro Caramba, Natan Sousa Lindíssimo O que mais se aproxima Do tempo É o sonho É o sonho Obrigada por ter vindo Então vamos sonhar, né? Obrigada por ter vindo Eu que agradeço Eu que agradeço essa honra De estar fazendo o Sena Aberta Com você aqui na TV Assembleia E é o que está indo ao ar primeiro Nesse quarteto fantástico Que honra Tá bom? Muito obrigado Eu que agradeço Bom, a gente vai ficando por aqui Com essa edição Repetindo o meu convidado ilustre Sim, mas a edição é inédita Nesse programa Sena Aberta E não esqueça Que no sábado tem Sena Aberta De novo às 17h45 E essa edição estará disponível No Facebook Na nossa fanpage Logo na semana seguinte Eu vou ficando por aqui A gente vê no próximo encontro Programa Sena Aberta Na próxima sexta Com mais uma edição inédita Pra você Até lá